Quando cai um terço dos anjos, eles caem para onde? Eles caem, a gente tem que entender de novo, volta nesse assunto. Porque em alguns momentos falam que Lúcifer tem acesso ao trono de Deus, ele vai em Jó, eu acho, né? Sim, em Jó capítulo 1. Eu achei que ele tinha caído, ele não tinha mais acesso ao plano espiritual, ao lugar onde Deus está. Estava passeando, né? Deus pergunta para ele onde você estava, ele fala, estava passeando pela terra e vinha aí o teu servo Jó. Quando eles caem, eles caem para onde, então? Bom, eles caem para aquilo que era o Sheol, né? E o Sheol, na verdade, a gente tem que entender aqui que a palavra inferno, que significa lugares inferiores, está justamente linkada, ligada, a realidade pelo qual essa queda deles já é fora da realidade da presença de Deus. Então, o que você tem aqui? Quando eles caem, eles caem para esse mundo. É muito interessante. Para a terra, então? Vamos colocar, é, o próprio livro do Apocalipse diz que é a terra, mas nós falamos do lugar do inferno, né? São mandados ao inferno, nesse lugar de fogo, aonde estão as almas dos condenados ou daqueles que negaram e viraram as costas para Deus. E a partir desse momento, Satanás, ele vai liderar uma guerra para destruir essa criação do homem, por causa que, por que ele detesta tanto eu e você? Exato, por quê? Porque você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Atacando a gente, ele está atacando a Deus. Mas olha, eu vou falar sobre essa imagem e semelhança, vamos lá. Isso aqui é uma teologia do mundo grego-bizantino, que é a minha especialização na teologia, que é assim. Deus disse em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Claro que, biblicamente, o Senhor está falando com a sua corte celestial. A corte celestial de Deus é os anjos. Mas a tradição cristã entendeu que quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, ele não está falando para os anjos. Está falando para quem? Está falando para si mesmo. Ele está falando para o Filho. Você, Vilela, você foi criado a imagem de Deus. Mas quem é a verdadeira imagem de Deus? Certa vez, Filipe pergunta, Jesus está pregando, e chega alguns gregos e dizem que querem conhecer Jesus. E Filipe chega para Jesus e fala, Senhor, tem uns gregos aí fora que querem conhecer o Senhor. E depois, em determinado momento, ele fala assim, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, ô Filipe, caramba, vocês são lerdos pra caramba. Há tanto tempo que você está comigo, ainda você não entendeu nada. Quem me vê, vê o Pai. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 16 de Colossenses, vai dizer assim, Ele é a imagem do Deus invisível. E continua dizendo, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada foi feito. O céu e a terra. Quando Deus vai criar o homem. É muito bonito isso, porque o Senhor usa a palavra Dabar. A palavra Dabar é uma palavra criadora. Com a sua palavra ele cria todas as coisas. Ele olha para o céu e ele diz, há de estrelas do firmamento. Aqui já estamos falando da realidade do mundo visível. Então a sua palavra, ele não precisa, ele comanda com a sua palavra, com o seu verbo, né? Que é o próprio Cristo, que está nele e que fala. Por isso que todas as coisas foram criadas pelo verbo. O firmamento, ele fala com a terra, ele fala com todas as realidades criadas. Mas quando ele vai criar o homem, e ele tece o homem do pó da terra, é muito interessante, não é do barro, como a tradução às vezes a gente acha. Deus não criou o homem do barro, mas do pó. Você já imaginou você fazer uma escultura com pó seco? É impossível. Como que você pode fazer uma escultura, até que você consiga com areia alguma coisa parecida, fazer aquela escultura de pó, e a palavra diz que Deus então soprou. Uai, quando você sopra o pó, o que acontece? Espalha. É. Mas quando Deus soprou sobre aquele boneco de pó, em vez de separar, uniu. Porque o Espírito Santo, a força divina, o ruá de Deus, ele une, ele não divide. Por isso que Satanás é o inimigo de Deus. Porque o diabo é aquele que divide. Ele é contra essa unicidade que eu falava pra você no início. Em relação a essas três pessoas da trindade, que é uma. Que tenta o tempo inteiro separar a realidade nossa. Então, você foi criado a imagem da imagem. Não é Adão a imagem semelhança de Deus. A imagem de Deus verdadeiro é o Cristo. Então, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, a teologia católica vai entender o seguinte. Deus olha para o seu filho. Deus olha para o céu, ele cria as estrelas. Ele olha para a terra, ele cria tudo aquilo que está na terra. Mas quando ele vai criar o vilela, e essa criação está acontecendo nesse momento, aquela criança que foi concebida agora, que Deus está nesse momento tecendo no ventre de sua mãe. Ele cria a imagem da imagem, ícone do ícone, que é o próprio Cristo. E nós somos vocacionados a Jesus. E nesse sentido, na primeira criação, então, qual que é o grande embate aqui? Que essa criatura, o ser humano, ele vai se assemelhar a Cristo, ao verbo de Deus. Então, veja, independente do pecado do homem, isso no mundo oriental, grego oriental, os capadócios, os padres da igreja, nunca se questionaram. É uma grande pergunta que se fazia na Inédia Média, no Ocidente. Se o homem não tivesse pecado, Cristo se encarnaria? Exato. E aí? Se encarnaria. É? É. É por isso que Jesus vai voltar. Porque se ele tivesse, se na encarnação dele, ele tivesse terminado a sua obra, ele não precisaria de voltar para nos buscar, ou para recapitular esse mundo. O que Jesus vai fazer é seguir a missão trinitária, que é essa realidade onde o Espírito Santo e Cristo, como duas mãos de Deus, vamos colocar assim uma metáfora que os antigos usavam, para entrar nesse mundo, ele vem para nos resgatar. Mas olha só, vamos colocar aqui, Adão. Adão, ele cai, ele é criado a imagem e semelhança de Deus. Beleza. E ele é vocacionado a se assemelhar com o Senhor. Tanto que, no livro do Gênesis, capítulo 3, deixa impristo para nós que todas as tardes, Deus vinha sentar-se com Adão e Eva, depois, no jardim, para se encontrar no Éden. Era um encontro. Enquanto eu estava aqui preparando para chegar nesse podcast, eu fiquei pensando na sua vida, né? a sensibilidade que você tem de criar isso aqui. Você criou uma ágora na internet. Você criou uma mesa, que é o que Deus mais gosta de fazer. É isso aqui, ó. Sentar a mesa, tomar, comer, conversar, dialogar, fazer comunhão. E Deus sentava a mesa com Adão. Deus revelava a Adão aos poucos, assim como fez com os anjos, para que Adão entrasse na sua presença. Adão não foi criado assim, pronto, já entrou na presença de Deus, não. Era progressivamente a se assemelhando ao filho. Tanto é que, na queda, a palavra queda, no grego, o pecado no grego, é harmáten. E harmáten significa enfermidade. Nós, do ocidente, porque nós tivemos uma visão muito jurídica da realidade de Deus, por causa também do direito romano, eu estou falando isso, eu falo do ocidente, da tradição do ocidente. Nós pegamos muito essa questão do pecado enquanto alguém que errou e tem que pagar. Cristo nos justifica do nosso pecado, claro. Ele veio para morrer em expiação a algo que nós fizemos de errado. Mas nós caímos num erro muito grande e isso eu até faço uma autocrítica até a alguns pregadores da minha igreja. Alguns que muitas vezes focam demais no pecado. É o pecado, é o pecado, se você ficar em pecado, você vai para o inferno e aí de novo entra toda a realidade negativa do pecado original que eu estou olhando a negatividade. É claro que o pecado nos afastou de Deus. Mas Deus não me criou e Deus não me salvou, Vilela, porque eu pequei. Deus me salvou porque Ele me ama, porque é o ágape de Deus. Deus é ágape, é o amor perfeito. E Ele veio nesse mundo para que eu pudesse compreender que independente das circunstâncias e da luta daquilo que eu estou vivendo hoje, Ele me ama incondicionalmente e me traz a sua presença. Então, o homem, a queda do homem, a queda de Adão, esse harmatem, harmatem também significa errar o alvo, mas sobretudo, enfermidade. O homem tem essa queda. E claro, aqui a gente está falando do conceito platônico, neoplatônico, da ideia de que os homens viviam na perfeição e caem do seu estágio, agora precisa dessa vida de alguma forma purgar ou de alguma forma deixa seu corpo se lascar mesmo, que foi uma coisa, por exemplo, de Plotino, que criou o neoplatonismo, que influenciou, infelizmente, no mundo cristão, aonde tudo que é da carne é negativo. Os prazeres da carne você tem que... Não. Lembra de Aristóteles? Não. A verdade está aqui, no meio de nós. A gente pode encontrar sinais de Deus. Santo Tomás de Aquino diz que Deus criou dois livros da sua revelação. A Sagrada Escritura, para que possamos ler, mas também a natureza, para que possamos contemplá-lo. Você pode encontrar com Deus, por exemplo, andando num parque e observando a beleza. Porque o belo, ele é a expressão também de Deus naquilo que se faz. Então, o homem cai. E aí, esses grandes teólogos, vamos colocar aqui, por exemplo, Nicola Cabasilas, que viveu aí, contemporâneo de Santo Tomás também, mas no mundo grego, ele vai dizer o seguinte, Deus, ele, o homem cria uma ferida mortal. O pecado, o salário do pecado é? A morte. A consequência disso é a morte. Por quê? Porque existe um desligamento dessa comunhão, um sair da mesa do pai. E aí, o homem, vivendo longe dessa presença, imagina você, saindo da luz e vivendo o tempo inteiro na escuridão. uma hora você vai morrer. Você não vai ter sol, você não vai ter, aquele lugar onde você habita de escuridão vai ter poucos recursos pra você, você com certeza vai morrer mais rápido. Então, essa alusão de que o pecado, ele é consequência, a morte é consequência do pecado, eles vão dizer isso, cria-se uma ferida mortal dentro do homem, aonde somente um remédio pode curá-lo. Somente um médico pode curá-lo. E o médico quem é? O Cristo. Então, o Senhor, o homem, vamos pensar que essa ideia antigamente pros gregos, pros teólogos gregos, essa apoteose, apoteose no grego significa subida, lembra de Perseu, lembra de Hércules, que teve que subir o Monte Olímpico pelas suas forças. Então, desejo de subir, essa apoteose, que foi que Lúcifer quis fazer, com as suas próprias forças, ainda não entrando na beatitude da contemplação plena de Deus, ele quer com as suas próprias forças adquirir a sabedoria, adquirir o conhecimento, tomar posse daquilo que é do Senhor. E ele cai e por consequência ele faz também o homem cair. O homem cai, machuca, tem essa ferida incurável. Só existe um remédio para que esse homem possa ser redimido. Esse remédio é o próprio Cristo. Então, Cristo, quando se encarna no vento da Virgem Maria e nasce naquela noite de Natal que nós celebramos, não vou entrar muito aqui nesse assunto por que nós celebramos o Natal, mas é o tempo do dia 25 de dezembro. Claro que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas nós celebramos o Natal para lembrar. Como dizia Chesterton, o mesmo Deus que com essa mão, Vilão, segura o universo inteiro e com essa mão sustenta toda a obra da sua criação, ele vai dizer, na noite de Natal, os seus braços eram tão curtos que não podia acariciar a cabeça do burro. O Deus que é providência, que te dá de comer, que te dá a força de levantar e seguir e enfrentar o diardo da vida. O mesmo Deus que te dá a força para que você possa se alimentar, possa enfrentar as dificuldades da vida. Como vai dizer Santo Agostinho nas Confissões, por exemplo, eu gosto demais, poeticamente ele vai dizer assim, por exemplo, sobre a sua mãe que o amamentava. Ele diz assim, Senhor, no número nove, no capítulo nove de Confissões de Agostinho, Senhor, eu sei que quando eu era criança e o instinto me dava fome e mamãe não tinha leite para dar para mim, ela dava para a ama, as amas de leite, eu mamava naqueles seios. E o leite daqueles seios era ela que me dava? Aí ele começa, não, porque foste tu que fizeste o grão de trigo morrer no campo e crescer e fizeste com que aquele grão de trigo chegasse na mão do padeiro e esse padeiro preparasse esse pão e esse pão chegasse aqui, quer dizer, todos os processos da providência para que aquela mulher pudesse comer, tivesse força para gerar leite, Agostinho vai dizer, ao final de tudo, Senhor, não era ela que me alimentava, eras tu que dava o leite a minha ama para me fazer alimentar. E nesse momento, então, Agostinho compreende que Deus, ele está por trás das circunstâncias, ele é a providência. Agora veja, na noite de Natal, o que você tem? Você tem um neném. Eu imagino quando foi a sua alegria de ter pego da sua filha, né? O seu filho. O seu pequeno, no colo, a primeira vez. E você tem que alimentar, você tem que trocar a fralda, você tem que fazer aquilo porque é um ser completamente inofensivo, indefeso, frágil. Se você deixar aquela criança ali no berço e soltar, ela vai morrer. Como que você explica isso desse Deus? Veja, isso está mesmo para Satanás, seus demônios, é um mistério. Como Deus pode, tão grande, o Criador de todas as coisas, estar no colo de uma mulher? Depender de um leite. Na noite de... Ele que é o cobertor que com o seu amor, acalenta os nossos dias frios da vida, agora precisa de um balo. Esse Deus agora está precisando, vai aprender a falar, aprendeu uma língua, entrou numa cultura, entrou no tempo. O eterno, que agora vai ter que viver a sua vida, também com o horário que você vive. Acordou o sol e foi dormir com o pôr do sol. Esse é um mistério que Deus encarnado vem buscar a dão que caiu. E aí tem uma homilia do Sábado Santo, do quarto século, antiguíssima, que fala assim para nós. É de um autor desconhecido, provavelmente foi um grande teólogo daquele tempo, e ele faz uma reflexão a respeito da descida de Jesus ao mundo dos mortos ou ao inferno para buscar a gente. Ele diz, nesse Sábado Santo está silencioso. O que aconteceu? Ele diz, o rei dorme. E por que ele dorme? Porque ele foi buscar a dão na mansão dos mortos. E aí tem toda essa, através de uma poesia teológica maravilhosa, esse autor do quarto século vai dizendo que Cristo desce a mansão dos mortos e ele busca a dão. E aí a e ele e a